Você é demais Muito mais demais Sentimento lindo Nossos corpos gostam Se a gente se rosca Misturando os peitos Me pegou carente Me fez dependente Muito mais mulher E se permitiu A fazer de mim O que bem quiser E se permitiu A fazer de mim O que bem quiser Benzinho, vida minha transformou Extrapolou Me envolveu E agora? Agora é o seguinte E agora tem de ser meu namorado Danadinho, danado Tudo em mim é seu Você é o meu desejo E a minha paixão É seu meu orgasmo E a minha emoção Minha luz, meu som E o meu cantar Você é com quem quero me casar Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danada Tudo em mim é seu Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danado Danadinho, danada Serei todo seu Vem logo, vem curar sua nega Que chegou de porra E lá da Boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porra Lá da Boemia Vem logo, vem curar sua nega Que chegou de porra E lá da Boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porra E lá da Boemia Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danada Serei todo seu Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danada Serei todo seu Porque você é demais